Bota a mão, bota a mão, bota o chão e pina a sua mulher Bota a mão, bota a mão, bota o chão e pina a sua mulher Sávio das mídias Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito bem alto aê Joga tudinho agora, Gustavinho Joga tudinho agora, Gustavinho Joga a luzinha pra cima Tchá, tchá, tchá Pura, pura, pura Ataque soviético Ataque soviético Ataque soviético Ataque soviético Bim, BDVG Levaram não Já devolveram, mas devolveram ela naquele estilo Levaram a moleca do irmão 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 Turma, o querqueado Querqueado, querqueado Música Tchau, tchau.